Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, pessoal, pra fazer mais um vídeo de historinhas pra vocês, pessoal. Gente, eu saí daqui já a parte 8, gente, e eles na última parte, que é a parte 7, eles saíram de casa para vir comprar aqueles negócios lá, gente, aquelas pranchas lá de esquiar, galera. E as gêmeas e os bebês, pessoal, cresceram. Vamos lá, galera. Bem, gente, eu tinha falado no episódio 6 que eles iam crescer no 7, gente, só que eu acabei meio que esquecendo. Então, gente, foi por isso que elas não tinham crescido, mas agora elas já cresceram, tá, pessoal? Tá, gente, o nosso parou, 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 Raíssa. Lá que eu sou doida, mulher. Lá que eu sou doida, minha filha, você é muito doida pra mim. Ai, gente, eu tenho problema, eu sou doida. Ai, ai, pessoal. Ai, gente, mas antes de isso, gente, já vai deixando o seu like, coala. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. Gente, olha as gêmeas aqui, que lindas. Gente, essas malas aqui são delas. Gente, era pra deixar lá no negócio, pessoal, mas eu acabei pegando. Não, peraí, a família também tá vindo, gente. Peraí, uns minutinhos. E, gente, aqui está o bebê, as nenéns, gente. Olha aqui. Cadê a mãe? Tem aqui a mãe e o filho. Vamos, crianças. Nossa, mãe, precisa gritar assim. Ah, gente. Animem-se. Nossa senhora. Animação demais. Ai, vou levar essa xícara para mim. Por quê, mãe? Oi, filho. Nossa, o que é isso? Ai, olha que linda, filha. Que isso, mãe? É uma camisola. Ah, não, mãe. Ficou muito grande pra mim. É, ficou mesmo, filha. Vamos, crianças. Filha. Filho, faça o favor de carregar a sua irmã. Ai, eu quero carregar meu irmão. Por quê? Qual é o problema? Ó, celular, mãe. Ai, meu Deus. Ai, ai, menino doido. É, Júlia e Nina podem ficar aqui esperando que a gente vai pegar. Mas, mãe, a gente quer escolher. Ai, tá bom. Vai, meninas. Cucu, gaga. Gente, eles ainda não sabem falar, tá, pessoal? E nem andar. Mais pra frente que eles vão saber andar e falar. Ah, mãe, venho. Nossa, calma. Tô indo. Ai, meu Deus. Tanto de gente. Ah, mãe. Eu vou querer esse. Ah, já que não tem igual, eu vou pegar esse daqui, ó. Gente, finge que tem um igual, tá? Porque a gente não tem, é... Assim, igualzinho. Gosta pegando. Eu vou pegar esse, meu pai do céu. Irmão, só tem que, por favor. Eu vou querer esse. Não, eu quero... Filho, me dá esse. Ah, pai. E aí? Gente, mas eu acho que lá no negócio de patinação já tem. Hum, eu vou levar esse daqui. Irmão, não pode pegar. Obrigada. Ah, eu vou dar isso aqui pra você. Quer? Não quer. Ô, mãe, eu achei esse bichinho aqui, ó. Posso dar pra irmã? O irmão não quer, não. Quer? Deixa eu ver, irmão. Quer, irmãzinha? Tá bom. Ah, filha. E antes da gente ir, eu já vou pegar essa mochilinha aqui pro irmão de vocês, que eles já vão começar na creche. Mas já, mãe? Já, filha? Eu vou pegar essa aqui também, ó. Filha, pega aí, Júlia. Tá, mãe. Essa irmã tá segura na mala. Espera em eu, gente. Meu Deus. Ah, desculpa, amor. Vamos. Gente, peraí. O que é isso? Ah, não, mãe. O que era isso? Não, não vai. Vamos pros skins de patinação. Ai, ai, gente. Minha orelha tá quente. Não sei porquê. E, gente, hoje é aniversário da filha, né, gente? A filha ainda não sabe, gente. Só que aí, quando eles chegarem lá em casa, eles vão, gente, cantar parabéns pra ela. Quando eles chegarem lá na casa, gente, é... Aí, eles vão... Aí, gente, vai ficar de noite. E, pessoal, e eles... Nossa, gente, minha orelha tá pelando de quente. Aí, gente, eles vão... É como que fala, pessoal? Eles vão cantar parabéns pra ela. A mãe vai falar que é pra ela... Pra eles irem... Que é pra ela ir lá, né? Ficar jogando um pouco enquanto ela faz o bolo, as coisas. Aqui, ó, gente, já tinha uns negócios aqui, ó. Não, mas não era esses aqui que eu queria. Ah, tem um aqui. Pro filho... Eu preciso um pro pai também, né? Ah, pro pai vai ser esse aqui mesmo. Não tem problema, gente. Ai, meu pai, peraí. Mãe, chegamos. Peraí, gente. Peraí, deixa a mãe chegar. Crianças, acabamos de chegar aqui. Ah, e filha, me dá aqui, ó. Quer dizer, Júlia, pega aqui, ó. Gente, não dá nem pra saber quem que é quem aqui. Tá, gêmeas. Eu vou colocar essas coisas aqui, tá, filha? Tá, mãe. A gente pode colocar aí. Não tem problema. Vem, filhinha. Tô indo, pai. Mãe, esses bebês aqui, o que a gente vai fazer? Bicho, filha, é verdade, né? Ai, eu fiquei com eles. Tá louca, mãe? Ah, não tô, não, filha. Ai, gente, a mãe não pegou, né? Então... Ô, mãe, você não pegou. Não, filha, tem um aqui, ó. Vou usar esse. Não tá, mãe, mas... E... Mãe, a gente pode ir. Ai, podem, meninas. Mas tomam cuidado, hein, com vocês. É... Gente, as... Essas aqui, gente, elas têm... Agora que elas crescerão, elas têm... Quantos anos, gente? Peraí. Elas têm sete anos. Não, seis. Gente, eu não consigo pôr ela em cima. Irmã, vem mais pra cá, né? A neve tá afundando você. Não tá não, irmã. Não dá certo, deu pouco. Gente, eu não tô conseguindo pôr elas... Pôr elas em cima aqui, gente. Peraí, deixa eu tentar pôr aqui, ó. Gente, eu não tô conseguindo. Meu Deus. Minha cachorra tá doida ali. Não! Gente, vamos lá, gente. Peraí. Ai, eu consegui entrar, mãe. Entrar onde, filha? Consegui subir, quer dizer, né? No negócio aqui. Consegui também, irmã. Irmã, vamos. Ai, irmã, eu tô com medo. Aqui, ó. Pega esse negócio aqui. Ai, pior. Aqui tá bem alto, irmã. Gente, eu vou pegar esse negócio aqui pra eles também, tá? Gente, olha aqui os bebezinhos. Eles eram aqueles lá, gente. Só que... Eles não é mais não, tá? Ai, gente. Peraí. Deixa eu levar lá. E, gente, o gorro do filho tinha ficado aqui, tá? Não sei como foi por aqui. Não, irmã. Eu quero um negócio igual o seu. Então, pega esse aí. Mas você não quer pegar esse? Não, filha. Como que eu vou pegar esse negócio aí, sendo que eu tô com o bebê na mão? É verdade. Vamos, meninas. Irmã, a gente não sabe andar. Então, por que vocês... Meninas, olha. Vocês podem ir com esse daí? Gente, olha. Irmã, nos dá um desse daí. Não, meninas. É porque esse daqui... Esses aí de dois aí é melhor pra vocês. Que é agora que vocês estão acostumados. Eu vou pegar esse aqui. Ai, eu não quero esse aqui, não. O nego de neve parece que tá morrendo aqui. Parece que tá morrendo. Ai, eu vou primeiro. Não, irmã. A gente vai juntas. Peraí. Vocês querem colocar o tempo? Peraí, irmã. Vai um... Vamos, irmã. Que divertido. Irmã, eu vou descendo isso aqui. Ai, eu também quero. Ai, gente. O negócio foi embora. Ai, gente. Não deu certo aqui pra ela andar. Ai, irmã. Você veio... Ai, eu queria descer igual a você. Irmã, espera. Eu quero descer primeiro igual a você. Tá bom. Vai logo você primeiro, tá? Depois é eu. Ui, eu voei. Gente, anoiteceu aqui. Gente, eu não fiz anoitecer aqui sem querer, tá, pessoal? Irmã, vamos lá. Vamos esperar o negócio ir embora ali, porque o negócio não vem. Foi legal, né, irmão? Pega esse negócio aí antes que o negócio venha aqui pra gente. Ai, gente. Era aqui que... Vamos, irmão. Para esse trem. Como que para? Gente, não para. Aí, parou. Irmã, não vai. Vai, vamos entrar. Vai, vai, vai. Senta aí do meu lado. Claro, né, irmã? Eu ia sentar onde? Nossa, mas também não precisa fazer assim, né? Oi, gente. Hoje eu cheguei aqui em cima. Tchau, gente. Já fiz aí minhas coisas. Ai, gente. Eu já achei que ela tinha passado. Vamos. E... Mas vocês já foram, meninas? Já? Vocês não viram... Vocês não viram que a gente acabou de sair? De descer? Quer dizer? Nossa, mas vocês não podem ir sozinhas. Vocês não sabem nem andar direito? Ah, irmã, tá bom. Mas a gente conseguiu. Tá, vai. Eu tô indo. Eu também. Irmão, você não sabe deslizar nisso. Não? Então como que eu tô andando? Aí, tá bom. Vai. Você conseguiu. Para esse trem. Para aí já. É só um negócio aí. Senão você vai acabar esquecendo. E depois a gente vai... E aí depois você vai ter que descer pela neve. Para poder pegar. Hum, tá bom. Mãe, você não vai? Eu vou, filha. Mas eu tenho que tomar cuidado com esses bebês aqui. Ai, vou comer esse negócio aqui. Gente, acho que os irmãos já passaram. Não, não passaram não. Para esse trem. Calma, irmão. Você tá com medo. Não, mas o negócio não para. Para sozinha. Ai, eu vou embora também daqui. Mas vamos sentar aqui um pouco. Não, não quero sentar. Então eu vou comer esse negócio. Também quero. Você não vai fazer mais? Eu, hein. Eu tenho cara de fazer alguma coisa. Você vai fazer isso não, meu filho. Hum, tá. Mãe, você vai descer? Vai. Eu e seu pai. Vem, amor. Amor, toma cuidado com essas crianças aí, tá? Ah, amor, vai. Desce aí, louco. Uhul. Cuidado. Amor, você vai ir nesse negócio aí. Vó? Você tá louca. Vamos, crianças. Uá! Ai, podia ter parado. Gente, o negócio já tinha vindo. Vai, amor. Vamos sentar ali. Quer ajuda? Eu não. Ah, mas leva o meu negócio aí. Porque eu não consigo levar. Filho, devolva pro seu pai. Deve pro seu pai. Ai, gente, peraí. Eu não consigo dar pra ele. Vamos subir. Ai, cadê a mamãe e o papai? Eu vou? Irmão, não vai. Se a mamãe e o papai saberem. Eita, gente. Vamos, irmã. Gente, não é pra ir. A gente vai atrás deles. Mas a gente não... Gente, por favor, não vai. Ai, irmã, o que que tem? Crianças? O que que vocês estão fazendo? Ah, eles estão ali. Cadê as meninas? Elas desceram. A gente falou pra elas não irem. Filho, você não tem que falar. Você tem que impedir. Tchau. Tchau. Filho, volta aqui. Mãe, eu vou lá atrás deles. Filho, não vai atrás deles. Eu sei, mãe, mas eu tenho que ir. Irmã, volta aqui. Ai, amor, a gente tem que ir atrás deles. Se eles perderem. Ai, amor, dá um tempo, né? Amor, vai. Espera eu. Meu Deus. Que tanto de gente. Uai, pai. A gente desceu pra vir buscar vocês. Crianças, não era pra vir nos buscar. Ai, tá. Desculpa, mãe. A gente agora vai lá em cima. Voltem aqui, meninas. Ai, meu Deus. Essas meninas, viu? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada. Eu vou embora. Filho. Mãe, eu vou lá em cima delas, tá? Vou lá atrás delas. Gente, espera. Ai, meu Deus. Essas crianças não esperam de hoje em dia. Vamos, amor, atrás delas. Espera eu. Filhos, voltem aqui. Mãe, esse negócio não para. Meu Deus, irmão. Desce daí. As meninas já passaram. Tá, vamos logo, então. Irmão, espera. Ai, meu Deus. Irmão, volta aqui. Gente do céu, para esse trem. Meu Deus. As crianças desceram de novo. Tá de brincadeira. Vamos, amor, descer. Mas as gêmeas... As gêmeas devem que desceu também. Vai, vamos. Vixe, eles acabaram e foram. Então, Aff, nem espera a gente. Irmã, toma cuidado. Espera, vai. Vai nesse negócio aí. Vamos logo. Ai, é que eu não consigo, gente. Ela não consegue... Aê. Irmão, espera eu. Cadê as gêmeas? Elas estavam subindo no teleférico. Ai, que susto, meninas. Meu Deus. Ai, gente, eu acho melhor a gente ir embora. Ei, espera e não vão. Então, o que foi, moço? Vocês ganharam. Ganharam o quê? Gostei esse torneio aí, meu pai. Que torneio? Deixa eu subir nesse aqui. Deixa eu subir nesse aqui, moço. Ué, mas foi você que ganhou. Ganhou o quê? Você ganhou em segundo lugar o negócio. Meu Deus, que gritaria. O que é isso? Meu Deus, o que é isso, meu pai? Vocês venceram. Vocês venceram. Ai, meu pai. Venceram o quê, moço? O campeonato, gente. A gente não sabia de campeonato. Olha, mãe, uma roupinha pro nosso... Pro irmão. É, deixa eu pôr nele aqui. Vamos embora, crianças. Meu Deus do céu. Jesus, gente. Eles ganharam um campeonato, né, pessoal? E eles... Gente, finge que eles ficaram esquiando. Crianças, acho melhor a gente ir embora. Já anoiteceu. Verdade, mãe. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Não estão esquecendo nada. Ai, mãe. A mala. A mala tá lá em cima. Eu vou lá buscar, gente. Pode ir. Papai, pega o iete. Ai, gente. Pega o iete aí. Tá, peguei o iete aqui. Amor, mas esse iete é de verdade? Não, acho que não. É de mentira. Ah, tá.